Obrigado pela apresentação, eu queria agradecer aos organizadores da Escola de Verão e das palestras na escola pelo convite. Devo dizer que estou muito feliz de, pelo menos virtualmente, estar participando do evento de vocês e em especial agradeço ao Márcio por ter feito o convite. Aproveito para pedir desculpas a ele e estendo aos demais organizadores, acabei demorando a enviar os dados da palestra para vocês divulgarem, então peço desculpas. Também estava organizando o verão aqui, o workshop, então foi na correria. Então, no fim, consegui enviar os dados para o Márcio. Então, agradeço muito a vocês pelo convite. Espero que em breve eu possa visitá-los. A gente tem a ideia do encontro de jovens e, bom, espero que o evento realmente aconteça presencialmente. Eu não vejo a hora de encontrar todo mundo e fazer uma visita aí à UFPB. Bom, o Alan já falou o tema da minha palestra. Vai ser hiper-superfície potroescalar constante no espaço-produto. Esse é um trabalho, é parte de um trabalho, pessoal, que eu fiz em colaboração com dois grandes amigos e também grandes geômetras, grandes matemáticos. O professor Ronaldo, que está aqui presente, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o professor Álvaro, que certamente vocês conhecem também, da Federal do Rio Grande do Sul. Eles que estão aí separados pelo Rio Grande. Por um grande rio e eu no meio, fazendo o contato. O trabalho no qual eu tirei a palestra é esse trabalho de hiper-superfícies linea Weingarten, ou Weingarten-elíticas, não linea, hiper-superfícies Weingarten-elíticas do espaço-produto, que está disponível no arcaio. A gente subiu para o arcaio no ano passado. E logo, logo vocês vão ver, vai ficar claro na palestra, por que saiu dali o caso de curvatura escalar constante. Bom, qualquer dúvida, vocês podem sempre abrir o microfone e falar. Eventualmente, se eu falar uma coisa muito rápida, fica muito enxuto. E, claro, se você quiser entrar em contato para falar um pouquinho mais, pode escrever. Aí também no endereço que eu coloquei para vocês do arcaio tem os e-mails do Ronaldo e do Álvaro. Então, a gente vai ficar muito feliz em te responder em caso de dúvida e também ouvir comentários, sugestões. Tá bom? Deixa eu falar aqui um pouquinho de alguns resultados. São bem poucos. Ali eu coloquei alguns resultados, alguns mesmo, mas eu queria dar destaque só para ter uma linha sobre a sequência. E se a gente pensar, por exemplo, nos problemas de geometria intrínseca, os problemas de curvatura intrínseca, então a gente tem a sequência, a curvatura seccional, a curvatura de Ritchie e a curvatura escalar. No caso da curvatura seccional constante, isso foi abordado no trabalho do Fernando Mancho e do Rui Togeiro, ambos da USP, e ali eles conseguiram resultados de construção e classificação das hiper-superfícies de curvatura seccional constante. Certo? E a gente vai falar mais sobre esse trabalho na segunda parte da palestra, mas no final. em colaboração com o professor Benedito Leandro e o professor Romildo Pina, da UFG, nós fizemos a classificação das hiper-superfícies que são Einstein, ou seja, a métrica induzida é uma métrica de Einstein. E, bom, acaba que usando muito das técnicas e das ferramentas que vocês vão ver aqui, a gente consegue demonstrar que a métrica de hiper-superfície de Einstein em espaços produtos tem que ser de curvatura seccional constante, e aí você recai ao caso do MOF Togeiro, tá? Bom, sobre essas técnicas, essas ferramentas que eu mencionei, a gente tem aqui dois trabalhos que são fundamentais, tá, pessoal? Que é o trabalho do Rui, o Rui Togeiro em 2009, que ele estudou uma classe de hiper-superfícies nos espaços produtos, e a partir desse estudo você tem um método de construir. Essa classe, né, ou hiper-superfícies que pertencem a essa classe a partir de hiper-superfícies paralelas na esfera e no espaço hiperbólico. Também vamos comentar com mais detalhes sobre essa construção e que classe que é essa, né? Já adianto para vocês um pouquinho, quando a gente considera a componente tangente aqui do vetor que gera o R, na minha superfície, essa componente é uma direção principal. A gente vai falar daqui a pouco. E no caso específico aí do trabalho do Rui, ele faz o uso dos espaços maiores em que eu coloco o SNR e o HNR, ou seja, coloco o SNR dentro do RN mais 2, o HNR dentro do Lorentziano N mais 2, e essa classe também é uma classe de hiper-superfícies que quando vista como subvariedade nesses espaços maiores, ela tem o fibrado normal planta. E, bom, na sequência, um trabalho bem importante, que é o trabalho do Ronaldo junto com o professor Pedro, Pedro Reutmann, aqui de Brasília. Eles, dentre outras coisas, é um trabalho que tem muita informação. aqueles que estiverem interessados vão ver que o trabalho é muito além dessa generalização, mas, para ficar focado aqui no tema, eles generalizam essa construção aí do Rui, considerando agora que um dos fatores é uma variedade arbitrária, uma M-arbitária, certo? Também é construído em termos de hiper-superfícies paralelas, certo? Eu vou falar bastante sobre isso, esse trabalho aqui do Ronaldo e do Pedro, em alguns minutos. Então, isso daqui não tenho intenção nenhuma de fazer uma longa introdução, mas a ideia aqui é só para colocar quais são, dar nome às coisas, né? Falar um pouquinho de notação. Então, a gente sempre vai pegar aí uma superfície. Aqui, embora eu tenha colocado N maior ou igual que 2, mas os nossos resultados são todos para a dimensão maior ou igual que 3. Então, o sigma vai ser sempre uma superfície orientada. Na blabarra, conexão de M barra, N para o normal, A para o operador forma e K1 até Kn para as curvaturas principais. Então, os ambientes na qual a gente vai tirar, vai exibir os resultados, eles vão ser sempre esses produtos que eu chamei de Kn-Epsilon, né? As formas espaciais, né? Ou seja, são aquelas variedades completas, simplesmente conectas, de curvatura seccional constante 1 menos 1, ou seja, a esfera ou o espaço perbona. No entanto, pessoal, devo alertar e a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, que o trabalho na qual essa palestra é baseada, ele considera outros ambientes também em que você pode obter os resultados também. Mas para a palestra, eu vou ficar restrito a esses aqui, a esses ambientes. Bom, e aí tem umas funções que a gente considera quando tem espaço produto, né? Essas funções são mais ou menos conhecidas e que a gente tem a função ângulo e a função altura, né? Então, a minha função altura é essa função aqui que me dá a projeção sobre a reta R da minha superfície, da minha hipersperfície e o que eu estou chamando de função teta é o ângulo entre a normal e esse campo parcial t aqui. Bom, o gradiente da função xi eu vou chamar de t, né? E se você olhar para cá essa decomposição, então eu estou fazendo essencialmente, eu estou pegando esse vetor parcial t, o vetor coordenado da R e estou fazendo a decomposição nas partes tangentes e normal, então, esse gradiente do xi é exatamente a parte tangente dessa projeção, tá? A gente vai chamar essas trajetórias que elas cumprem um papel fundamental durante a palestra de ter trajetórias, tá? Logo vocês vão ver por que elas são importantes. Aqui também eu escrevo como que eu vou tratar da equação de Gauss, né? A equação de Gauss usual. E aqui é importante, só para quem não estiver habituado na plateia, que o... aqui o... a tensão de curvatura do produto eu escrevo dessa maneira aqui, tá? Esse tensão de curvatura vai ser bastante importante uma vez que a gente está falando da curvatura escalar e eu vou usar a equação de Gauss e a tensão de curvatura para concluir que aquelas hipersuperfícies de curvatura escalar constante são de fato essas hipersuperfícies Weingarten, elítica... Bom, então, quando eu faço a minha... quando eu olho para as curvaturas seccionais considerando esses frames de direções principais então a gente faz aí uma continha rápida eu vejo que ali eu tenho o plano forma uma continha rápida me diz que essa minha curvatura escalar ao longo desses planos gerados por curvaturas principais são dados dessa forma né, então Ki, Ki, J curvaturas principais e esse Ti, J exatamente a projeção ortogonal de T no espaço gerado aí por X e X, J tá bem? Bom, por que que eu quero ser específico com isso? Porque quando eu for considerar a curvatura escalar ou seja, calcula a curvatura de Hit fazendo aí a soma das suas curvaturas depois soma as curvaturas de Hit você vai ter então a curvatura escalar eu tô colocando não normalizada então não vou dividir por nada é só uma questão de escrita mesmo não vai fazer tanta diferença assim tá? Então, calcula a sua curvatura escalar calcula aí então essa soma dos seus Ti e J se você olhar pra essa decomposição como esse vetor aqui é unitário né então o módulo do T quadrado é um menos a função ângulo ao quadrado tá? Bom, então se você faz essa conta usando aqui a equação de Gauss se você fizer a soma em todos os I, J e diferente de J o que você vai ter é que a sua curvatura escalar sai em termos dessa H2 essa H2 é o que a gente chama da segunda curvatura média tá? então eu vou aparece esse 2 porque eu tô escrevendo H2 como sendo a soma do Ki e KJ e menor do que J tá bem? então aí sai a minha curvatura escala pessoal, só confirma que vocês conseguem ver o meu cursor porque eu tô indicando com o cursor eu não sei se vocês veem sim, eu tô vendo essa mãozinha tá bom beleza então tá então aí pessoal a gente tem então a minha curvatura escalar e eu tô pedindo então curvatura escalar constante a gente vai ver na sequência que pedir curvatura escalar constante é, perdão é, pedir curvatura escalar constante leva a minha hipersuperfície a essa classe das hipersuperfícies Weingarten elíticas, tá? é, bom aqui eu vou colocar vou dar algumas definições sobre o que que eu entendo o que que nós entendemos por as hipersuperfícies é, linha elíticas Weingarten elíticas perdão então eu vou considerar esse considero esse conjunto aqui gama mais que é o conjunto de todos os números em todos os vetores em RN com coordenadas positivas que a gente vai chamar de cone cone positivo, né e considera então uma função simétrica W essa função vai ser chamada Weingarten elítica se restrito aqui em gama mais ela é positiva e você tem essa condição aqui de monotonicidade essa vai ser a minha função Weingarten elítica tá? a gente tem alguns exemplos né? pra 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 gente discutir aqui né? então por exemplo quando eu pego essa W e faço esse somatório né? em que o R varia de 1 até N a gente que a gente tem são as nésimas curvaturas média ou você pode chamar de curvatura média de ordem R também tá? então é o caso de uma função elítica Weingarten e também a própria norma da segunda forma fundamental certo? são exemplos que a gente encontra de elíticas tá? e bom seguindo aí um trabalho bastante recente do Galvez e Mira a gente tem que dado um aberto que contém o gama mais a gente diz então que essa função W vai ser uma função Weingarten elítica geral ou uma função uma função Weingarten elítica geral se pra todo teta fixado essa função aqui é uma função como a gente como a gente definiu anteriormente tudo bem? bom esse esse é um trabalho que é um trabalho bem bem interessante sobre sobre superfícies Weingarten certo? então a gente segue a definição deles pra introduzir o que são essas funções Weingarten elíticas gerais e finalmente então porque que a gente considera as funções de corretora escalar constante como sendo funções elíticas a gente vai fazer o seguinte a gente chama então uma hipersuperfície de no produto m cartesiana observe aqui que eu estou usando m na forma espacial essa hipersuperfície eu vou chamar de Weingarten elítica se as suas curvaturas principais em conjunto aqui com a função ângulo satisfazem essa relação aqui ou seja aquela linha w que vai ser uma função Weingarten elítica geral satisfaz a equação 5 para alguma constante c tá então para um dado par c w uma hipersuperfície sigma que tem essas curvaturas principais e função ângulo que satisfaz essa relação a gente vai chamar de c w hipersuperfície ou hipersuperfície c w tanto faz o importante aqui é que eu tenha w e que eu tenha c esses dois elementos comprem um papel fundamental na descrição dos resultados tá bem bom então aí agora sim agora sim se você olha para a equação 5 e se você olhar para 3 que tá aqui atrás né então a gente tem aqui uma relação com as curvaturas as curvaturas principais aqui eu tenho a minha função ângulo no lugar do s eu vou colocar um c então eu tenho uma equação como essa daqui e então segue aqui uma hipersuperfície com curvatura escalar constante no produto vai ser uma uma hipersuperfície rebaingarten aqui pessoal eu observo o seguinte que no nosso trabalho a gente considera resultados de existência resultados de unicidade para hipersuperfície em produtos hipersuperfície CW ou CW e nesses produtos a gente vai pegar ou a a esfera SN certo ou uma uma variedade que pertence aqui a a essa classe dos das variedades aqui faltou o n dimensional não é o espaço né dos espaços n dimensionais simétricos de ranking do tipo não compacto certo isso também são esses espaços também são conhecidos como os espaços espaços hiperbólicos gerais general hyperbolic space e eles incluem aí o espaço hiperbólico o espaço hiperbólico complexo tá então a gente considera essa variedade de espaços e também nesse trabalho a gente também considera as as curvaturas médias de ordem superior né funções que funções W que incluem essas né curvatura média superior norma da segunda forma fundamental e a curvatura escalar certo dessas aí eu tirei pra falar pra vocês sobre a curvatura escalar e embora os resultados considerem todos esses espaços eu vou apresentar aqui porque eu acredito que talvez a plateia tenha mais familiaridade os casos em que o meu ambiente seja SN ou HIN daqui a pouco SNR ou HINR daqui a pouco eu volto a comentar um pouquinho mais de por que esses espaços aparecem e eu acredito que fica claro e além disso abre espaço se você quiser considerar outros ambientes também seguindo essa ideia tá bom agora que a gente tem mais ou menos a equação a ser estudada então pegamos a hipersperfície tiramos as suas curvaturas principais fizemos um pouquinho de conta curvatura escalar curvatura escalar constante elítica o trabalho se aplica agora a gente vai ver qual é o método de de fazer isso daí e esse método pessoal é um método que se mostrou muito efetivo certo ajudou a gente bastante em vários trabalhos então a gente tem o trabalho de curvatura de curvatura médio superior o trabalho com o ronaldo das umbílicas tem esse trabalho da vanguarda tem o trabalho com o ronaldo com o pedro o próprio trabalho das einstens passa por gráficos sobre superfície paralela então esse método é um método que funciona muito bem então eu vou gastar um tempinho falando dele e eu espero que 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 fique mais ou menos claro é uma pena que a gente fala rápido dele mas que que ajude né quem estiver interessado em resultados dessa natureza também então a ideia é a ideia geral é simples é o seguinte primeiro lá na sua m lembra que a gente está fazendo aqui em m cartesiano r tá então já embora a construção inicial tenha começado lá com o Rui a gente o panorama aqui é da maneira como o Ronaldo Pedro fizer então considera uma paralela uma uma emissão isométrica em M certo de uma na verdade uma hipersuperfície em M né considera o seu normal e aí você vai considerar a geodésica né que passa por esse FP na direção do normal certo e aí bom quando você considera um delta pequenininho pra cada S fixo você tem de novo uma nova imersão certo saindo dessa sua M zero e a gente chama então dessa essa nova imersão da da paralela tá então andando na normal a gente tem as paralelas se eu tiver delta pequeno então isso eu tenho de novo uma imersão e aí eu tenho a minha paralela tá como é que então que a partir das paralelas eu construo esses tais gráficos né então a gente faz o seguinte eu considero aí uma uma fi que que é um difilmorfismo com com derivada positiva né de acordo com a notação que a gente acabou de apresentar eu vou considerar então esse conjunto que vai ser na coordenada correspondente a M eu vou colocar paralela e em R eu coloco fi tá então quando eu falo quando eu eu percorro M zero e percorro S né num intervalo pequeno eu tenho então um gráfico né determinado por F S e por fi que eu vou chamar de um F S fi gráfico tá aqui um um desenho então esse desenho dá pra gente ter uma boa ideia de porque a gente chama isso de de um gráfico né então aqui eu tenho a minha imersão certo eu ando paralelamente aqui na imersão e aí ó em cada uma dessas paralelas eu vou subir observe que em cada uma dessas paralelas eu tenho né um um S fixo e pra S fixo eu considero essa altura aqui F S observe aqui o meu campo T a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele né aqui a minha geodésica dama então construo esses esses gráficos tá bem na sequência a gente vai ver algumas propriedades desses gráficos tá a primeira coisa é que não isso é uma propriedade não só dos gráficos mas sim da não propriamente dos gráficos mas sim das paralelas é que o normal de cada F S é o próprio gama linha e usando esse normal não é difícil de mostrar que o normal unitário desse meu gráfico é dado dessa forma aqui utilizando F então é uma quantia bem rápida você consegue mostrar que esse é um normal unitário tá bom se eu fizer usando oito eu fizer o cálculo da função ângulo eu tenho que teta é dada dessa forma tá bem uma propriedade muito importante pessoal dos F S F gráficos é que o meu campo t ele vai ser uma uma direção principal tá lembra daquele campo t que eu falei lá no início esse campo ele vai ser direção principal e essa propriedade eu vou destacar vou ter aqui de azul certo que eu vou chamar de propriedade t tá sempre que eu falar propriedade t que eu tenho direção principal e a curvatura principal é dada assim tá essa função se eu escrevo dessa forma assim bom aí um pouquinho de conta você consegue mostrar que as curvaturas principais de um gráfico como esse são menos rho K S e a K N que é exatamente essa daqui você faz uma pontinha você vai ver que a derivada da R dá exatamente isso aqui tá então essas são as curvatoras principais de um gráfico de um Fs gráfico tá bom bom se a gente tem a rho eu recupero a phi através aqui dessa integral mas isso é imediato dessa expressão aqui é só você isolar o phi em termos do tudo bem então tendo o o a gente tem a phi uma coisa importante pessoal aqui perdão eu coloquei Fw mas é para ser um 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 uma coisa muito importante sobre os gráficos Fs phi é o seguinte que a gente viu que esses gráficos tem a propriedade t acontece que vale uma uma espécie de recíproca que é a seguinte reciprocamente se você pegar uma superfície que tem a propriedade t e função ângulo que não se anula então ela é localmente dada por um gráfico Fs phi isso é fundamental isso aparece em vários resultados inicialmente o o o fez para m sendo forma espacial e aí eu falei para vocês no trabalho do 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 com m com m qualquer certo isso é muito interessante e aqui eu faço um 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 breve só com isso você consegue entender o meu o resultado que nós fizemos para Einstein por exemplo o que foi fundamental no trabalho da Einstein lá fundamental foi mostrar que se uma variedade uma hipersperfície tem tem curvatura de hit constante ou seja a métrica que nos deu a métrica de Einstein então T é direção principal certo e aí você usa essa técnica dos gráficos e consegue provar que a curvatura seccional tem que ser constante então é uma ferramenta muito importante né esses gráficos a gente a gente vai usar os gráficos aqui para duas coisas primeiro para construir as hipersuperfícies de curvatura escalar constante então eles são usados para isso e lá no fim para a gente recuperar os resultados do Manfio e do Rui para os resultados do Manfio e do Rui para curvatura seccional constante tudo bem então passei tive que passar rapidinho por esses gráficos mas saibam que isso é uma ferramenta super poderosa tá bom agora um ponto chave sobre por que que essa ferramenta é poderosa e como que ela funciona e por que que ela funciona bem também tá eu vou chamar o lema a seguir do do lema chave né primeiro é o seguinte pessoal tem uma uma teoria de de funções isoparamétricas e hipersuperfícies isoparamétricas que é conhecido no geral de quando a gente tem uma uma variedade qualquer e eu considero uma hipersuperfície as suas hipersuperfícies elas são chamadas isoparamétricas se as paralelas tem curvatura média que dependem somente do do deslocamento tá essa é a primeira primeira ideia de isoparamétrica isso vem lá da teoria das funções isoparamétricas que são funções em que o laplaciano é uma função da própria função o gradiente da função é uma função da própria função então tem uma uma função isoparamétrica e aí o cartão provou que quando eu tenho formas espaciais hipersuperfícies isoparamétricas que são é superfícies de nível de funções isoparamétricas tem coberturas principais constantes tá é então aqui aqui é eu eu aqui 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 faltou um detalhe que que eu deveria ter colocado que é o seguinte essa é essa é a ideia original de uma isoparamétrica tá mas pro nosso trabalho a gente vai considerar a seguinte definição que eu acho que não coloquei perdão pessoal mas pro nosso trabalho a gente vai considerar já que nós estamos com com formas espaciais na M a gente vai usar pra 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 gente se lembrar das isoparamétricas como aquelas que tem curvatura principal constante bem então vamos entender aqui eu deveria ter colocado né já como curvatura principal constante mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas definições tá quando a gente muda o espaço ambiente pode pode mudar um um pouquinho certo então é desculpa aqui na definição quatro o ideal pra gente seguir seguir com os slides não vai fazer diferença mas o ideal é que a gente vai considerar aquelas famílias de paralelas em que curvaturas principais são constantes dependendo apenas de S então pensem aqui em ao invés de FS constant min curvature constant principal curvature dependendo só de S tá bem então vamos vamos levar de agora em diante que eu tenho uma família de hipersuperfícies paralelas isoparamétricas quando cada FS tem curvaturas principais constantes dependendo só de S tudo bem esse é o que eu vou entender como isoparamétrica por que pessoal porque é o seguinte eu considero então uma família considero em um gráfico uma família de isoparamétricas de paralelas uma família isoparamétrica em que cada uma dessas FS é excitamente convexa então dado C maior ou igual que zero uma função e uma função Weingarten elítica certo vou chamar W que é uma função sem infinito aqui no gama a gente tem então que sigma é uma hipersuperfície CW se somente C a minha função Rho satisfaz essa equação 14 e olha só pessoal por que que eu eu coloquei ênfase né por que eu coloquei ênfase em curvaturas principais constantes pelo seguinte quando eu tenho curvaturas principais constantes nas paralelas cada uma dessas aqui depende só de S então o que eu tenho aqui do meu lado esquerdo é uma função na incógnita Rho certo então é uma EDO na incógnita Rho uma EDO de primeira ordem certo em que a variável aqui da minha equação é S ou seja eu não tenho ponto variando na minha hipersuperfície somente o parâmetro certo então isso essa essa ferramenta me dá uma uma EDO em que se eu encontro Rho eu encontro essa minha vanguarda porque vamos pensar o seguinte primeiro eu tenho uma EDO escrevi ali a minha EDO de primeira ordem na variável Rho se eu voltar alguns slides eu tenho a minha função FI dada em termos da Rho certo então se eu tenho a solução da Rho eu tenho FI se a minha família de paralelas já foi dada eu tenho aqui o meu gráfico e eu construí essa minha sigma com essa propriedade então isso é o coração do trabalho certo para fazer a construção dos objetos então considera uma família em que as paralelas tem curvatura principal constante certo isso vai me dar curvaturas principais constantes do gráfico que dependem das curvaturas da paralela e de uma função boa quando eu peço que essas curvaturas principais satisfaçam alguma relação que no nosso caso é a relação função vai engargar telítica e goma constante isso vai me dar uma EDO que pelo menos localmente tem solução e aí eu preciso estudar essas soluções mas uma vez que eu tenho a solução eu tenho então o meu gráfico o meu FS phi gráfico com a propriedade desejada bom partindo dessa filosofia segue então do lema o seguinte o lema diz que eu vou conseguir essas minhas hiper superfícies CW desde que eu tenha M's que me dê famílias isoparamétricas ou seja eu consigo paralelas com o vetor principal constante e eu vou pedir que sejam estritamente convexos essas famílias pessoal elas surgem aí nas formas espaciais e naqueles ambientes que eu falei para vocês são ambientes em que eu consigo famílias como essa então nesses ambientes em M's como essa eu posso fazer essa abordagem e obter pelo menos localmente essas minhas essas minhas hiper superfícies ou seja você trouxe esse problema para uma equação de uma ideal de primeira ordem que tem solução e aí a parte delicada e aí bom eu não eu não vou conseguir falar é falar muito dessa parte delicada que é olhar para essas soluções em cada um dos casos e entender como que essas soluções me dê por exemplo as hiper superfícies que são completas eu vou tentar mostrar para vocês um dos desenhos tá e pelo menos convencê-los mais ou menos da geometria por trás do estudo dessas equações diferenciais ordinárias e das suas soluções tudo bem bom então vou considerar que eu eu falei que eu vou considerar o caso em que m forma espacial tá e aí vamos considerar primeiro o caso que a gente está chamando das rotacionais né aqui porque que a gente está chamando de rotacional vou fazer o seguinte pego um ponto O ali na na minha na minha forma espacial e aí eu eu considero a família certo de 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 esferas geodésicas paralelas sentado ali centrado ali você consegue mostrar que quando eu estou no espaço hiperbólico então eu posso fazer o S percorrer de zero a mais infinito e na esfera eu vou até pi sobre 2 além disso essa família tem propriedades né ela ela é uma família isoparamétrica nesse sentido das coaturas principais constantes e cada Fs é uma é uma uma esfera que é extremamente conversa tá bom os elementos dessa família são todas esferas geodésicas e por causa disso que eu vou chamar de superfícies como essa de rotacionais aqui na minha base na minha M certo sempre que eu fizer essa rotação essas minhas geodésicas esferas geodésicas vão se manter fixas eu tô falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais uma extensão do que a gente vai entender como hipersuperfícies simétricas tá bom se eu tenho então uma família o que que eu preciso a partir da família lembra lá do lema se eu tenho a família eu vou produzir essas minhas curvaturas principais eu vou ter uma EDO e aí eu preciso ter uma EDO que seja que seja boa né que 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 me dê soluções boas observe que por exemplo eu preciso ter a Rho entre 0 e 1 por quê? porque pra eu recuperar a minha FI eu tenho a integral de Rho raiz de 1 menos Rho quadrado e aí a minha Rho não pode passar de 1 né então eu vou procurar com a minha dada família de isoparamétricas né e uma dada constante e uma dada função elítica W eu vou procurar um par que a solução da EDO tenha essas propriedades certo e aí eu vou pedir que esse delta onde eu vou rodar com a minha função entre 0 e 1 seja maximal com relação a essas duas propriedades tá então essas digamos que são as boas soluções pra gente considerar tudo bem com essas boas soluções eu consigo os gráficos então por causa disso eu vou chamar desse par WC de um paradigma tudo bem bom a partir de um paradimissível qual que é a ideia observe que aqui é a ideia geral pra elíticas tá qual a ideia geral pra elíticas eu considero aquela minha EDO certo e que é uma uma EDO que tem um um bom comportamento no sentido da definição passada a partir dali eu obtenho a FI e então né se eu tenho a FI eu tenho a família eu vou ter a minha venda bom a minha venda vai ficar definida aí nessa bola de raio delta esse delta pode ser mais ou menos infinito se ele for infinito então quer dizer que eu vou definir e nesse caso eu tenho um espaço hiperbólico então eu vou definir em todo o espaço hiperbólico então eu tenho um gráfico inteiro se não for né então essa fronteira eu vou ter a fronteira aqui como sendo uma esfera uma N-1 esfera que vai estar aqui no hiperplano horizontal e aí o que vai acontecer esses espaços tangentes aqui eles vão ficar todos os verticais paralelos aqui ao meu vetor parcial T e aí então tem uma semisfera para eu obter a esfera inteira eu considero a versão simétrica e faço uma colagem deixa eu mostrar o desenho aqui para vocês o desenho dá uma ideia boa esse desenho aqui que a gente está lá no nosso trabalho é o caso desse caso da esfera então suponha que eu estou com aquela minha solução que é boa então ela não vai até o infinito ela é boa mas ela não vai até o infinito significa que ela tem um ponto limite aqui em que essa trajetória do T fica paralelo aqui ao eixo R nesse momento eu faço a simetria e a colagem e obtenho então a minha a minha esfera topológica seria uma esfera no outro caso que não está no desenho você pode pensar o seguinte esse gráfico aqui ele nunca se faz vertical então eu vou continuar com a minha solução até o infinito e vou ter então um gráfico inteiro tá então eu tenho eu tenho aí essas duas essas duas possibilidades certo? bom com essas duas possibilidades eu tenho o teorema esse é um teorema geral para as elípticas lembrando que o meu ambiente pode ser também considerado como um espaço hiperbólico geral no fator M então a ideia é o seguinte considero um par admissível ou seja aquele par que me dá boas soluções ru certo? se esse meu delta que é o máximo onde a ru está definida for menor que o r e y ou seja aquele r e y é onde a minha função de paralela está definida então o ru de delta é um rolinha delta positivo então eu consigo essa minha esfera né estritamente convexa rotacional que vai ter aquela simetria onde eu coloco o outro pedaço tá por outro lado se eu tiver delta infinito então é o caso que eu tenho hiperbólico eu tenho meu gráfico inteiro que vai ser rotacional estritamente convexo aqui pessoal tem uma coisa interessante que o fato dele ser um gráfico inteiro me dá outra coisa importante que nesse caso eu não tenho uma uma cw hipersperfície compacta porque aqui o fato de eu estar considerando uma vanguardia elítica eu consigo aplicar o princípio do máximo então se eu tenho aí vou voltar no desenho suponha que eu tenho aqui o meu gráfico inteiro sabendo que translações são isometrias eu posso pegar esse compacto faço uma translação até ter um primeiro ponto de contato aplicar o princípio do máximo então a gente ganha também essa essa consequência aqui tá então veja que esse teorema é geral pra pra elíticas não falei aqui de curvatura escalar constante tá por causa da curvatura escalar constante a gente vai considerar aqui o caso das simétricas né e o que que eu tô chamando de simétrica aqui uma ideia um pouquinho mais geral do que a gente tá chamando das rotacionais tá então considerem que n isometrias que fixam paralelas de de famílias famílias de paralelas de totalmente umbilicas certo então no caso da esfera só tem essas isometrias elíticas são as esferas geodésicas mas no caso do espaço hiperbólico eu tenho outras duas que são as hiperbólicas e as parabólicas as hiperbólicas elas vão fixar as que eu tô chamando de equidistantes então eu considero paralelas de equidistantes e aí essas isometrias vão fixar e as as isometrias que eu tô chamando de parabólicas fixam as famílias de paralelas das horosferas tá bom essas essas isometrias estão aqui na forma espacial e aí o que eu faço eu estendo essas isometrias para o ambiente cartesiano R basta fixar R ponta a ponta se você quiser ser mais específico pega aqui então a isometria certo e a minha isometria do QN vai ser simplesmente agir apenas no fator P certo então eu estendo essa isometria para a isometria no ambiente inteiro eu vou manter o nome tá elítica parabólica hiperbola tudo bem vou tentar falar aqui um pouquinho mais rápido para não atrasar vocês tá certo então o que que a gente quer fazer agora a gente quer fazer é estudar hipersuperfícies que são possuem curvatura escalar constante e também simétricas tá vamos lembrar da nossa equação aqui ela satisfaz essa equação quando a minha curvatura escalar é constante o meu h2 dado dessa forma e aí eu vou chamar w s essa minha função weingarten elítica que está aqui do meu lado esquerdo tá e uma função que tem curvatura escalar constante c eu vou chamar de uma cws hipersuperfície e aí agora de agora em diante cws hipersuperfície no contexto das das weingarten elíticas vão ser as minhas escolas escalar constante tá então pronto eu vou fazer as as famílias de novo as famílias de paralelas e aí dependendo da simétrica que eu vou pegar eu tenho uma família então se eu faço a família das umbílicas dadas por esferas geodésicas eu tenho as rotacionais se eu considero as horosferas ou se eu considero as as equidistantes eu tenho as parabólicas e as hiperbólicas respectivamente tá cada uma dessas umbílicas eu vou colocar aqui a a curvatura principal eu vou chamar de alfa S então aquela equação já que eu preciso das curvaturas principais da família vai ser dada dessa maneira dessa maneira e aí pessoal tudo se resume como se fosse pouco mas a ideia a filosofia é vamos estudar a solução da equação 16 e ver como ela o que que ela me traz de solução o que que ela me traz de geometria tá bom eu posso simplificar um pouquinho essa equação aqui aqui eu tenho o roolinha aqui eu tenho o roo quadrado eu vou chamar então tal de roo quadrado e aí eu tenho uma Edo no tal e aí bom a gente desenvolve um pouquinho mais aquela minha Edo né lembrando que se eu escrever a minha alfa de S como menos cotangente no caso aqui do caso rotacional né é a cotangente do S então é que que eu tô chamando de cotangente Y é cada uma das cotangentes trigonométrica ou hiperbola tá e aí bom é considerando a minha Edo dessa forma eu escrevo essas minhas funções A e B dessa maneira tá então no caso rotacional é isso que eu tenho e aí no caso rotacional eu vou ver a existência de de hiperesperfície de curvatura escalar constante não é difícil você ver que a sua função tal ela vai ficar definida dessa forma observe que que a sua tal é uma Edo linear então bom trabalhando um pouquinho a gente consegue soluções né essa constante cn tá definida aqui dessa forma tá então trabalhando nessas soluções eu vou começar a ver na sequência eu vou começar a exibir os teoremas de unicidade mas todos eles a ideia é sempre a mesma que é o que pra essa solução que o tipo de superfície que eu tenho tá então é pra esse tipo de solução por exemplo quando o tal é zero então a minha solução é dada dessa forma e qual é o teorema correspondente certo então pra esse caso as minhas hipersperfícies de curvatura escalar constante são necessariamente de curvatura seccional constante e elas são como aquelas que a gente deu aqui no no teorema 7 certo no teorema 7 nos casos 1 e 2 a geometria delas é essa daí mais com o vator escalar constante tá pra esse caso de tal se eu mudar um pouquinho a solução do tal ou seja a gente vai fazer o seguinte considera agora que o meu s0 é um lambda não necessariamente zero e aí eu vou olhar soluções da tal com essa condição tal de lambda igual a 1 e tal linha de lambda menor que zero bom nessas condições eu vou definir aqui algumas constantes se isso equivale eu tenho a lambda mais b lambda negativo então preciso ter o equivalente aqui na 24 aqui a mesma constante sem n que eu defini anteriormente bom essas aqui a gente tem várias constantes técnicas que vão me dar aqui também uma delta y c que vão me dar outro tipo de solução tal com outro tipo de solução tal eu tenho outra geometria então nesse caso para esse tipo de solução eu vou ter então uma família a um parâmetro de hiper superfícies rotacionais cw homeomorfas a um anel sn menos um cartesiano e e aí eu tenho algumas possibilidades se eu tiver no caso hiperbólico y menos um e a minha constante sn maior que um ou y igual a um simplesmente eu tenho tipo de um daqui a pouco eu vou mostrar um desenho e se o y for menos um então a minha sigma lambda é simétrica com relação a esse plano e tem função altura ilimitada deixa eu mostrar o desenho para vocês verem essas propriedades aqui para essa classe de solução aqui seria o meu modelo né então eu vou por exemplo em cada um esse aqui seria um bloco delona né e aí eu vou colar nos blocos e obtenho esse onduloide o meu outro caso aqui eu tenho a minha simetria mas a minha função é ilimitada tá bem pessoal é essas a geometria dessas hiper superfícies não é imediato das soluções precisa trabalhar um pouquinho mas não vou ter tempo de mostrar os detalhes tá então é só vamos pensar no seguinte tenho solução tenho a existência da minha superfície eu considero que eu chamei de casos translacionais então por que que são translacionais porque as isometrias que eu chamei de parabólicas hiperbólicas elas são essencialmente translações tá então elas são translações ou ao longo de ourocicos certo que tem o mesmo ponto no infinito ou ao longo de geodésicas bom nesses casos por exemplo o caso parabólico é o caso que a minha família de paralela é das horosferas e aí eu tenho a minha EDO correspondente essa 25 aqui uma vez que as curvaturas das horosferas são todas iguais né tá bom pra esse caso eu tenho novamente que tipo de solução que me traz eu tenho gráficos completos de curvatura seccional constante certo e também essa sigma dois vão ser aí simétricas com relação aqui ao meu hiperplano H20 com função ilimitada certo e e assintótica com a sigma dois contida no slab assintótica aos dois hiperplanos deixa eu mostrar um desenho também que é melhor do que ler as propriedades tá então aqui a gente tem esse é o caso né o caso da parte dois que é aquela minha sigma dois c tá então eu começo aqui observe que eu tenho aqui a minha a minha horosfera né que que é considerado quando eu pego esse c tendendo a zero então esse aqui é o meu caso da minha da minha hipersuperfície sigma dois c correspondente a o item dois do teorema tá esse aqui é o final eu vou passar um pouquinho rápido porque eu já avancei bastante na hora né pessoal então não não vou dar todos os detalhes aqui mas novamente eu tenho a EDO eu vou considerar soluções agora bem parecidas com o que a gente fez anteriormente a gente tem as constantes e eu quero novamente procurar por soluções que satisfazem tal lambda igual a 1 e tal linha menor que z tá com essas condições eu extraio as minhas constantes e obtenho então novamente assim como nós fizemos naquele teorema no teorema 9 né a gente tem uma família um parâmetro de de CWS hipersuperfícies e eu vou mostrar aqui também um desenho de como como elas são né desculpem passar rápido né então aqui é aqui embaixo a gente teria né os meus as minhas paralelas dadas pelas equidistantes e eu vou subindo aqui com os meus gráficos tá é bom desculpem ter passado rápido mas o espírito é esse né o espírito é encontro de or estudo as propriedades assintóticas as minhas soluções reproduzo no meu gráfico tá bom pra acabar são só mais dois slides eu termino desculpa o avançado da hora é a gente apresenta aqui uma abordagem que recupera as hipersuperfícies de curvatura seccional constante que foram obtidas lá por por um anfetorjeiro em dois mil e onze tá é por que que a ideia é bacana o trabalho deles é muito legal e por isso que que eu particularmente mas eu acredito que os colegas também compartilham da mesma opinião que foi muito legal reobter esses resultados com provas mais diretas né e livre de coordenadas uma vez que lá o Manfield e o Rui eles usam né as parametrizações de hipersuperfícies simétricas que são dadas explicitamente em termos de coordenadas considerando-se o ambiente maior o RN mais dois ou o RN mais dois tá então aqui observem que em nenhum momento eu precisei disso tá e aí a ideia primeiro o que que a gente faz primeiro a gente considera a classificação de todas as simétricas e observe que a gente fez tudo simétrico e apareceram nos casos de curvatura escalar constante os casos de curvatura seccional constante a gente foi pontuando um a um ali certo então primeiro você prova as simétricas então tirando os casos que são extremos né que seriam os hiperplanos e os cilindros vão aparecer as rotacionais vão aparecer também as translacionais né então todas as simétricas ficam classificadas e aí finalmente pra acabar o que que você prova você prova e isso também o Manf e o Rui fizeram com com outra outra abordagem a gente prova de maneira muito simples que toda hipersuperfície de curvatura seccional constante tem T como direção principal se tem o T como direção principal que é exatamente o meu lema eu posso fazer um gráfico certo na verdade o lema ele é ele é mais geral né ele mostra que se ela for Einstein ela é Einstein se somente se ela diagonaliza o tensor de hit então ela tem perdão tem a propriedade de T se somente se diagonaliza o tensor de hit e no caso particular de Einstein eu tenho a T propriedade e seccional sendo Einstein tem a T propriedade então usando os gráficos o teorema se demonstra bem rapidinho não é nada complicado porque usando os gráficos você mostra que se o N for maior que 3 ela é quase umbílica vamos usar esse termo quase umbílica você prova que você tem N menos 1 curvaturas principais iguais a única diferente é a T então aqui embaixo no seu gráfico você tem umbílicas então você tem simétrica certo no caso N igual a 3 aí você tem dois casos a se considerar de novo o caso da simétrica e vai aparecer um caso de não simétrica mas aí você consegue provar que a função teta é constante são chamadas as hipersperfícies de ângulo constante tá esses casos também aparecem lá então por isso que a gente ficou bastante satisfeito porque a gente recupera todos os casos deles com provas com diferentes provas certo pessoal muito desculpas por avançar e era isso que eu queria falar muito obrigado é isso que eu vou